Eu vou anunciar esse cachorrinho aqui, R$ 500 de entrada, 12 prestações de R$ 200, o cachorro tá com 6 meses, filho direto do árbitro com a bazuca, mas pelo amor de Deus, só faça contato se você realmente vai comprar, não adianta fazer contato, falar que depois, ano que vem vai comprar, mês que vem, porque o telefone tá entupindo de ligações, graças a Deus, vários já foram vendidos. Ah Alex, quero mais, espera irmão, é muito filhote pra fazer vídeo, aí você vai ficar, quero mais, quero mais, os que tu viu primeiro vão embora e tu não vai ficar com nenhum, tá acontecendo muito isso, não, eu quero ver se vai vir o melhor, eu quero ver se vai vir o melhor, aí não vem, aí os que já anunciou, tá tudo indo embora, que tá vendendo muito, pô, consórcio imediato, pagou 20% e levou o cachorro, quem não quer isso galera, prestação de R$ 200 a R$ 300, quem não quer isso? Então, por favor, DDD 22, telefone 988048387, galera, só realmente interessado, beleza? Vê o doguinho aí, o doguinho é baixo, ele não vai ser muito alto, porém ele tem muita frente, cotovelo bem aberto, se você quiser corrigir no seu plantel frente, botar o cotovelo mais aberto, enfim, esse é o dog ideal pra isso, valeu? Tamo junto, faz contato, tá tudo explicativo aí no próximo vídeo. Filho do Arvos com a Red Label, vou colocar ele também aqui no consórcio imediato, mega, mega, mega promoção, eu falei que tinha filhotes a partir de R$ 3 mil, né? Foi algo com isso que eu falei, vou fazer o seguinte galera, esse cachorro já tá com 6 meses de idade, demorei a vender porque eu fui botar top line nele, e deu alergia, e dois meses pra curar essa alergia, consequentemente me atrasou muito, foram 8 filhotes, 6 foram vendidos, e restou ele e o irmão dele aqui, beleza? Bonito cara, frentudão, bonito, árvores versus bazuca, fazer o seguinte, eu falei que ia ter cachorro a partir de R$ 3 mil, né? Então vou botar aqui a partir de R$ 2.500, que é esse aqui, vai até R$ 10 mil, né cara? Tem os Merle de R$ 10 mil, tem Arguin, então R$ 2.500 pelo consórcio imediato, 20% de entrada, quanto é que dá? R$ 500 de entrada, e R$ 10 prestação de R$ 200, não, R$ 10 não, vou botar R$ 12, porque não é de R$ 10 não, né? Vai sair um pouquinho mais caro ele, ah, vai sair uns R$ 3 mil mesmo, pronto. R$ 500 de entrada, é, não, R$ 2 não, vou fazer isso também, R$ 500 de entrada e R$ 12 prestação de R$ 200, então vai dar R$ 12, vai dar R$ 2 e R$ 400, com mais R$ 500, R$ 2.900, tá aí, todo vacinado, frentudão, tá? Frentudão dog, ó, frentudão, frentudão mesmo, beleza? Mistura de árvores versus bazuca, vou colocar a foto aí, é, dos pais, dos avós, beleza? Dog tá aí, galera, R$ 500 já pode vir retirar, é, ou pagar o transporte, tá? Vou deixar o telefone para contato do transporte, aqui onde tem os comentários no vídeo, vou colocar o telefone do Celso Farai e do Ítalo, aí você negocia lá com eles, lá, diretamente, quanto é que é para levar esse moleque, ele tá com seis meses, tá bom? E é isso aí, meu irmão, tá aí, ó, tá aí, bichão, frentudão, peito baixo, ó, peito baixo, né? Tá com seis meses, peraí, peraí, foi mal, arrastei o negócio aqui, te assustei, tá? Tá, tá com três meses, tá com seis meses, perdão, árvores versus bazuca, árvores versus bazuca, ele tem um cotovelinho meio aberto mesmo de headline, é esse aí que vocês estão vendo, é o normal dele, para quem quer plantel para colocar frente em cachorro, é, o próprio árvores mesmo, por que que eu cruzei ele na bazuca? Porque eu queria que os filhotes tivessem com frente, a primeira fêmea de escolha eu vendi para um cara aqui, para um amigo aqui perto, e fiz uma parceria, a gente vai voltar no árvore, justamente para me colocar mais frente nos filhos do árvore. Então, se você quer montar um plantel, um canil, tu tem que ver os cães que você tem e ir tirando e corrigindo os defeitos. Cão que não tem frente muito aberto, aí você pega uma cadela e joga uma cadela com frente muito aberta. Ah, uma cadela que não tem frente muito aberta, aí você pega um dog desse que tem frente muito aberta, entendeu? E cruza, é assim que funciona, beleza? Então, é assim que funciona, aí você tem uma cadela maneira, ou gosta de cão com frente aberta, aí tu vai pegar um cachorro macho com frente aberta e jogar para ir corrigindo, beleza, galera? É assim que se faz. Ah, quero cor, joga no Merle. Ah, quero frente com colorido, joga no Merle. Ah, quero frente colorido e alto, aí pega ele, joga no Merle, joga no cachorro alto, enfim. Aí é matemática, galera. É tempo, desgasta tempo, estudo. E é isso, aqui no Spartacus é assim, é tempo, é estudo, as cruzes são feitas assim, beleza? Então, o cachorrinho está aí, beleza? Seis meses de idade, tudo vacinado, R$ 500 de entrada e 12 prestação de R$ 200. Está aí, cotovelão abertão, frente abertona. Quer botar frente? É o cara, meu irmão, beleza? Estamos juntos. Ah, só mais uma coisa, telefone para contato 22-988-0483-87, 500 de entrada e 12 de R$ 200. O transporte é por sua conta, eu vou colocar o telefone das duas pessoas aqui, ou então você vem aqui retirar, aproveita ver os pais desse dog, beleza? Belezão? Vamos juntos, galera, fui! E aí E aí Espartana, tá ligado? Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo Aqui é competição, isso aqui não é gincana Senta e chora quando chega, a tropa espartana Argos, esse cão é magnífico Porte bem, cuidado, tá ligado, segue em vivo Sempre na humildade, nossa luta não acabou Toda equipe se reúne, pra o The Best Show Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo Aqui é competição, isso aqui não é gincana Senta e chora quando chega, a tropa espartana Argos, esse cão é magnífico Porte bem, cuidado, tá ligado, segue em vivo Sempre na humildade, nossa luta não acabou Toda equipe se reúne, pra o The Best Show Espartana, é raça bruta de verdade É raça bruta de verdade